Oi meus amores, tudo bem? Estou aqui preparadíssima para fazer o meu almoço e hoje eu vou fazer uma farofinha de linguiça super fácil, super gostosa e muitas pessoas me perguntam como que eu faço essa farofinha no Instagram. Então hoje eu vim gravar o vídeo aqui para vocês, fica melhor para vocês entenderem, ela é bem rápida de fazer e bem gostosinha. Espero muito que vocês gostem. Vamos lá fazer? Então vamos começar a nossa farofa, vou começar colocando aqui um gomo de linguiça calabrisa, vou mostrar para vocês o tamanho da linguiça que eu estou usando, não é aquela grande não, tá? Ó pessoal, dessas daqui, que é tamanho médio, essa aqui vem três, nesses pacotinhos, essa aqui eu estou utilizando, já tirei a pele dela e piquei. Vou colocar um pouquinho de óleo, o equivalente a uma colher mais ou menos, e vou ligar o fogo. Fogo ligado. Agora a primeira coisa da receita da nossa farofa é fritar bem essa linguiçinha aqui, tá? Se você não tiver linguiça, tiver bacon, por exemplo, pode usar que fica uma delícia. Mas hoje eu vou fazer com essa linguiça aqui calabrisa, tá? Então eu vou deixar fritar. Ó, aqui ela já está pronta, tá? Mas eu gosto dela mais fritinha, mas se você quiser deixar assim, ó, já está legal para fazer. Enquanto ela vai fritando mais, eu vou colocar aqui cebola picadinha, junto com pimenta de cheiro, tá? Vou colocar duas colheres. Vou misturando. Aí eu deixo mais um pouquinho fritando aqui, tá? Então aqui eu tenho a linguiça, que eu coloquei um pouquinho de óleo. E coloquei duas colheres de sopa bem cheias de cebola com pimenta de cheiro. Agora eu vou colocar um pedacinho de manteiga. Se você quiser medir colher, você pode colocar uma colher bem cheia de manteiga, tá? Aí você que decide, se você quer com sal ou sem sal. Dá um sabor incrível a manteiga na farofa. Vou deixando fritando aqui, tá? Bom, então isso foi a parte mais demorada da nossa farofa. Agora eu vou acrescentar aqui, ó, dois ovos inteiros cozidos. Se você quiser acrescentar mais ovo também, fique à vontade. E agora vamos acrescentar a farinha de mandioca. Quanto de farinha de mandioca? Não tem quantidade. A quantidade você decide, ó. Eu vou colocando a olho mesmo. Vou misturando. Vou deixar o fogo muito no baixinho agora. Tá? E vou dar uma misturada aqui. Aí depende. Se você quer muita farinha, pouca farinha, tá? Então só misturar bem. Só vou acrescentar meia colherzinha de sal, porque ficou sem sal, tá? E vou misturar. Eu deixei dar uma boa fritada aqui na farinha. E agora eu vou finalizar com salsinha picada. Eu coloquei umas três colheres de farinha, de sopa de farinha não, de salsinha picada, mas é totalmente a gosto, tá? Você pode colocar mais ou menos, se você decide. Está pronta a nossa farofinha. Agora eu vou colocar no outro recipiente, mais pra bonitinho. Vou tirar aqui da panela. E é isso, gente. Ela fica super gostosa. Quero aproveitar e convidar vocês a me seguirem lá no Instagram também, que lá eu faço também receitas. Tem bastante coisa legal, pra gente ficar mais pertinho. No Instagram, é arroba Andressa Underline Porgo. Quem tiver Telegram também tem o meu canal, Andressa Porgo Receitas, que lá vocês recebem as receitas em primeira mão. No capricho, uma farofinha, ó. Pro seu almoço, pra um churrasco, perfeita, tudo de bom. Vai ser sucesso. Um beijo, gente. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Espero vocês lá no Instagram, hein? Tchau. Gente, eu gosto de comer até cura. Essa farofinha é tão gostosa que ela fica. Vamos experimentar? Tchau. 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 Tchau.